Pois é, pessoal, o governo do PT vem com tudo contra os militares, né? E vão fazer uma PEC que muda o artigo 142 da Constituição, retirando qualquer possibilidade de entendimento errado. Se fosse só isso, eu não tinha nada contra, não. Mas tem mais coisa aí. Vamos entender o que é essa PEC contra militares que vem por aí. Essa notícia foi sugerida por Estado, chão da um crático de direito, torço pro Vasco, mas tenho vergonha, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você torce para o Vasco, você tem que ter motivo para orgulho, não para se sentir vergonha. Vergonha é quem não torce para o Vasco. Pois bem, o que aconteceu? A gente sabe que o Lula está numa guerra para diminuir o poder dos militares. Mais do que isso, ele quer tentar ligar Bolsonaro a um governo militar. E embora Bolsonaro tenha, de fato, usado vários militares no governo dele, de forma alguma foi um governo militar. Quem tomou a decisão era o Bolsonaro. A cúpula de toda a economia era o Paulo Guedes, de forma civil. Então, assim, não foi um governo militar. Mas o PT tem esse interesse em colar em Bolsonaro a pecha de governo militar. E lembrar sempre a questão de golpe, não sei o que lá. Não teve tentativa nenhuma de golpe por parte do Bolsonaro, no governo do Bolsonaro. Teve os patetas lá do dia 8, lá os golpistas do dia 8, que fizeram esse favor enorme ao Lula de quebrar as coisas lá na Praça dos Três Poderes. E justamente por isso, o Lula quer aproveitar ao máximo isso daí. Enquanto ele puder ficar colando essa ideia de golpe em Bolsonaro, melhor ainda. Então, ele está querendo aproveitar e alterar o artigo 142 da Constituição, que é o artigo que diz exatamente o que são e para que servem as Forças Armadas. Então, eu vou explicar para vocês qual é a mudança. Olha só, ele diz aqui o que vai substituir a parte que diz destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, e incluir no lugar desse trecho, se destinam a segurar a independência e soberania do país e integridade do seu território. E ponto final. Então, se você olhar hoje aqui na Constituição, está aqui, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército Aeronáutica, pipipi, popopó, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, ou seja, o que eles vão tirar é justamente essa parte final aqui, vai ficar basicamente destinam-se à defesa da pátria, ponto final. Se fosse só essa mudança, eu não me importaria muito com isso não, porque na verdade é aquele negócio, ninguém quer militar dando golpe mesmo, achando que pode assumir qualquer coisa. Enfim, isso aqui está ok por mim mudar isso daqui, não vejo problema nenhum. Agora, vai ficaria, né? Se destinam a segurar a independência e soberania do país e integridade do seu território, o que é basicamente destinam-se à defesa da pátria. Encerrou a coisa aqui, né? A questão toda é a seguinte, se o Lula acha que isso daqui vai evitar um golpe, ele está muito errado, porque a premissa de um golpe é justamente ignorar a Constituição. Se fosse para seguir a Constituição, aí não é golpe, pô, não tem essa, né? Então, ou seja, mudar esse trecho do artigo 142 pode servir para que pare de ser usado, como alguns golpistas fizeram aí, entenderam errado, né? Que podia ser usado por iniciativa do presidente da república, tinha muita gente querendo isso, né? Por iniciativa do Bolsonaro para fazer uma GLO no Supremo. Não, não pode isso, não existe isso, né? Ele pode fazer uma defesa, uma GLO, em algum estado, em alguma região que esteja sendo atacada e coisa e tal. Enfim, mas de qualquer forma, mudando essa grafia do artigo, você evita essa interpretação errônea, né? E não faria diferença nenhuma, no final das contas. É o que eu digo, mesmo para quem quer golpe, a verdade é essa, não faria diferença nenhuma, porque se for golpe, a premissa do golpe é ignorar o que está escrito mesmo, então não tem essa, né? Agora, o problema é que não para aqui. Além disso daqui, eles dizem que as forças armadas poderão ser escaladas por designação do presidente da república, nos termos da lei, para colaborar em missões de defesa civil. Então, eles mantêm a possibilidade do exército ser usado em missões de defesa civil. Agora, repara, defesa civil é tipicamente em resposta a acidente. Então, aqui, já está limitando uma outra coisa, que é o uso das forças armadas, para, por exemplo, em obras de engenharia, para complementar estradas, esse tipo de coisa, que Bolsonaro fez muito isso. Ele acabou usando batalhões de engenharia do exército para cumprir algumas obras aí, para concluir algumas obras. Então, por essa nova designação, isso não seria mais permitido. Apenas em ações de defesa civil, que é no caso de alagamento, de problemas, né, de desastres naturais, poderia ser usado o exército, as forças armadas de forma geral, para ajudar nesses casos, né? Além disso, tem um outro ponto que também prejudica, particularmente, os militares, que é o militar da ativa que tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese do artigo 37, inciso 16 da linha C, será imediatamente transferido para a reserva nos termos da lei. Ou seja, basicamente, o que essa lei aqui diz, né? O que essa alteração diz? Que não pode ter militar no governo. Por quê? Porque se o cara for para o governo, ele vai automaticamente ser aposentado, né? E vai ser aposentado na faixa que ele tiver. Então, não é interesse para ninguém dentro do exército ser aposentado prematuramente, porque ele acaba se aposentando com um valor menor do que ele poderia ter no final da carreira dele, né? E aqui, o que ele está dizendo é justamente isso. Se alguém, se botar um militar dentro do governo, não pode, né? E aí, qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que a pessoa pode ser... O Tarcísio, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, era um militar, atuou no governo e não tem nada de militarismo no que o Tarcísio fez. Existem inúmeras situações. Tem vários militares que trabalharam no governo Bolsonaro e que muitos trabalham ainda no governo atual e não tem nada ligado ao militarismo, né? Então, é besteira. Isso daqui é, mais uma vez, uma tentativa de colar no governo Bolsonaro essa pecha de governo militar. E, lógico, limitar a possibilidade de um militar atuar dentro de um governo, né? Ou seja, no caso do governo Bolsonaro, por exemplo, de fato, ele usou várias pessoas do mundo militar, ele estaria proibido de fazer isso. Ou melhor, essas pessoas, se fossem pra lá, estariam fora totalmente das suas carreiras militares, o que seria algo ruim, né? Agora, ele coloca uma ressalva aqui do artigo 37, incisos 16, a linha C. O artigo 37 fala justamente sobre a administração pública direta e indireta, né? Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e etc., obedecerá aos princípios e coisa e tal. E aí vem um monte de inciso aqui e o inciso 16 fala justamente é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observados em qualquer caso disposto no outro artigo ali. e item C. A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, ou seja, ele está retirando, botando como exceção a essa regra o caso de médicos do Exército que trabalhem também em outras áreas da administração federal, né? Porque certamente alguém apontou pra ele lá que esses médicos do Exército que têm empregos em outras áreas são um número muito grande e se aquela regra valesse ele teria que automaticamente se aposentar do Exército e isso faria com que eles deixassem esses cargos, isso poderia provocar um problema pro próprio governo, né? Então, ou seja, isso daqui não valeria para médicos, pra profissionais médicos do Exército. Enfim, isso daqui eu acho que é uma coisa que realmente prejudica os militares, né? Prejudica até aspirações de trabalho temporário no governo e até de subir numa carreira política eventualmente, o que é realmente algo preocupante. Então, como eu falei, isso é o que mudou realmente, que o militar não pode assumir cargo público mais. As outras mudanças não têm grande mudança, porque como eu falei, a interpretação que se dava do artigo 142 já era essa, que não poderia se dar botar GLO no Supremo, esse tipo de coisa, já era a interpretação anterior disso. Então, não tem problema aqui, não muda nada nisso daqui. Agora, essa coisa aqui muda, ou seja, se botar um militar no serviço público, ele perde a carreira dele militar, né? Enfim, vamos ver se isso vai passar, porque lembra, isso ainda tem que passar e tem muita gente no Congresso que não gosta muito dessa briga do Lula, não. Prefere manter as coisas do jeito que está. para passar uma PEC, a PEC tem que ter três quintos dos votos, tanto na Câmara quanto no Senado, e isso seria difícil de conseguir se a oposição não quiser, né? Pode ser que isso acabe entrando numa outra negociação qualquer, porque, lembra, isso daqui também ajuda os políticos de carreira, né? Parar para pensar. Todo governo, quando entra, tem que nomear um monte de cargos na estrutura da administração pública, né? Se eles não podem mais botar militares, eles vão ter que chamar políticos, né? Porque, tipicamente, é a alternativa que tem. Então, isso é uma análise de ajuda dos políticos. Pode ser que essa força faça passar esse tipo de PEC. Vamos acompanhar, vamos ver o que que isso aqui vai. Por enquanto, é só a sugestão do PT e o que tem de ruim mesmo é essa parte aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.